GOOOOOOOL do Grêmio! Gol lá dentro! GOOOOOOOL do Grêmio imortal! Marca mais um! O gaveta, o Grêmio... E mais um minuto e meio, hein? Ó o Bitello, grande tabela. Levou na frente, chegou, ajeitou, bateu pro gol! Que golaço! Que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laçaldo, olhou pra lá e pra cá, atirou pra Dançalo, a bola pega! Escanteio curtinho, Bitello na batida, Bitello, golaço! Bitello, trabalhando na entrada da grande área, a bola tá bonita, olha a chance, Bitello, cara a cara! GOOOOOOOL! Faz o cruzamento no segundo poste, Guilherme tocou pra dentro, olha o gol! GOOOOOOOL! Saiu o Grêmio, Nicolás, cruzamento, pro cabeceio! Bitello, olhou pra área, foi pra cima, encontrou espaço, ajeitou... E é o devolução com o Bitello dentro da área, bateu! GOOOOOOOL! Tocou de cabeça pro Diego Souza, tira a zaga, voltou ainda o chute! GOOOOOOOL! Tocou de cabeça, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ...fazendo gol, o Grêmio avastado, o 7 de mais, olha a chance, Cristaldo, cara a cara, olha o terceiro, Cristaldo! Boa, outra passagem, Bitello conduziu, rolou na frente, vai nascer o segundo! Aciona Bitello, que já tem cartão amarelo, bom cruzamento, a cabeçada! Bitello, beleza da bola, pro Cristaldo, na linha de fundo, cruzamento... Esse é Bitello, que bolaça, que bolaça, Cristaldo, bateu pra fora! Sobra do Bitello, sobra do Grêmio, cruzamento, lá vem Grêmio, tentativa era de Carvacho... Bitello, toque no meio, vira, 7! Pra fora! Pra fora! Na arrancada, e o Vina passando, tem o Luizito no comando... Tem que ver que é hashtag Copa do Brasil, no Prime 20, primeiro Bitello, lançamento em profundidade, vem o Grêmio, e é com o Cristaldo! Galera, gostou, Bitello, Ferreira pede, tem cruzamento, é pro Pequeira! Pra fora! Revolução é pra Bitello, Fábio se mantou na direita, o Bitello viu, o passo... O jogo Barbosa saiu pro 1-2. Que bola de calcanhar, olha o gol! O goleiro! Pra grande área, o Ferreira tá lá, cruzamento é pro Elias, tocou pra fora! Bora! Com o Campas, a minha opinião foi bem demais contra o Internacional nas jogadas ofensivas, já marcou gol o Olímpico, inclusive... Diogo Barbosa, vamos até 48 minutos, já trouxe a informação à Kelly Costa. Entrar nesse segundo tempo, atleta de velocidade, jogador que atua pelas pontas, você viu ele arrancando lá pelo lado direito? Sobra pro Bitello, bateu pro gol! Gol! Jogador muito elogiado pelo Roger também. Força na entrada da grande área, Vilhaçante, Bitello no drible. A primeira do Vina! Desviou de carrinho, a bola passou, hein? O passo de Carmaggio, olha o cruzamento. A bola passou pro chute no cantinho! Volta! Pra fora essa bola da equipe do Grêmio. Soares, Luizito Soares tirou do Fabrício Bruno! Tocou no meio, Bitello ficou no chão, ajeitou pro Cristão! Escanteio pro Grêmio, Bitello na bola, ela viaja, Bruno... Retoma essa bola do Grêmio, vem Bitello! Gol, espaço Bitello, faz o passe na frente, a batida pro Bitello! Bitello levanta a cabeça, tem espaço, faz levantamento pro Soares! Aí, interessante! Abra aqui na direita pra Fábio! Bitello! Que bolão do Bitello, Suárez! Não, o Lucero perdeu a bola, vem o Bitello, carrega, toque de primeira, boa tabela, chegou de jogo pro Bitello, deixa o baldezinho, bateu! Bitello, ajeitou, fez a finta, fez o toque também, vem o Grêmio, disparo, espalma! Ferreira, Nicolas passou, tenta trazer a jogada por dentro, Vitor Ferraz, o corte é parcial, sobra do Bitello, a bola já na área, Ferreira bateu, fraqueza, fez a finta, abre jogo pelo lado esquerdo, esse aí é o Gabriel Silva, mandou pra área o Gabriel Silva, Elias Manuel de cabeça, pra fora! Com a troca de passos na velocidade pelo lado esquerdo, o cruzamento deu certo pro Diego, passou a bola! Na sequência vacilou o Luiz Menezes e perdeu, o Grêmio desce na velocidade e a bola pro Elias, ganhou Elias! A ação do Grêmio, o Bitello na sobra pra imprimir um contra-ataque, Luizito tá pedindo a bola ali no meio, ó! O Bitello prende, Cuiabano já passou, a bola é pro Cuiabano, já... Reinaldo de novo com o Bitello, virou pra frente do gol, linda tabelinha, Bitello 2! O final da primeira etapa, o Grêmio, o encontro e empate, e vem mais, hein? Bitello, Luizito Suárez... Henrique acabou de entrar, Juninho faz a movimentação, tentou o passe à frente, cortou ali o vilhaçante, sai jogando o Bitello, 25 segundos, tempo 3! Bitello lá na frente, bolão pro Bitello, dominou, bateu de esquerda... Aí agora vai tentar sair jogando o time do Grêmio, com o Bitello, mas o Gabriel Grano preferiu ali espalmar, Bitello no meio das pedras... Não consegue o domínio, recupera o Grêmio, Bitello, vem tentar armar o contra-ataque, escapa do primeiro, Bitello, toca de lado... Pantanal, Pavon fazendo aos 27 do segundo tempo... Ah, com certeza, né? E durante todo o jogo, o torcedor se mostrou impaciente, né? Com a equipe gremista, o time não fez um bom... Tem tempo ainda pra buscar uma virada, Bitello, na habilidade, já atira da marca... Bitello, escapa da falta, trabalha bem a bola, beleza de bola na frente... Foi muito mal executada, melhor pro Grêmio, não chama o contra-ataque com o Bitello, na arrancada, e o Vina passando, tem o Luizito no comando, tem o Cristal... De times europeus, e por isso devem receber alguma proposta, não teve sondagem...